Nesse vídeo de hoje vou te contar a história de um ex ator mirim que largou tudo e mudou de profissão Saiba o que Tonico de chocolate com pimenta faz nos dias atuais O ator Guilherme Vieira está diferente 20 anos depois de viver o filho de Ana Francisca Como está o Tonico de chocolate com pimenta nos dias atuais? O que ele faz? Por onde ele anda? Na trama o garoto interpretado por Guilherme Vieira é filho de Ana Francisca, papel de Mariana Chimenez Com a volta da novela de Valsir Carrasco à TV aberta, muita gente tem interesse em saber como está o ator fisicamente e o que ele faz hoje da vida Na época Guilherme tinha apenas 10 anos de idade, portanto ele mudou bastante Quem vê Guilherme Vieira hoje no ar como o pequeno Tonico pode até se esquecer que desde muito antes Ele já havia conquistado o público com diversos outros trabalhos na TV e também no cinema Na teletramaturgia, Guilherme ficou famoso por figurar com destaque na novela Infanto Juvenil O Beijo do Vampiro Exibida em 2002-2003 de Antônio Calmon Posteriormente, Guilherme ingressou no elenco de América no ano de 2005 Além de também ter feito o filme Xuxa e os Duendes e comandado a TV Globinho 19 anos depois de viver Tonico na telinha, já não é mais possível ver Guilherme Vieira em trabalhos damatúrgicos Atualmente, Guilherme Vieira tem 29 anos de idade E até 2020, quando Chocolate com Pimenta foi reprisada no Viva, ele vivia em Niterói, no Rio de Janeiro No entanto, em suas redes sociais, é possível ver que o ex-artista da Globo está morando em Amsterdã, na Holanda Tudo indica que o ex-ator escolheu o exterior para morar, uma vez que sua nova profissão tem relação com o universo gamer Ele vive postando o dia a dia de trabalho, bem como de eventos grandiosos do mundo da tecnologia Como o BTS, Brasil Game Show Em entrevista, Guilherme Vieira abriu jogo sobre os bastidores de chocolate com pimenta Em especial sobre Mariana Ximenez, que faz sua mãe na trama A Mari era uma mãezona, todo o carisma que ela aparenta ter nas telinhas é real Ela era bem animada e brincava com todo mundo Era tão mãezona que, quando necessário, também dava umas broncas Revelou Segundo ele, o papel de Tonico ficou eternizado, mesmo que ele tenha crescido e mudado de carreira As pessoas ainda me reconhecem até hoje, mesmo quando estou com a barba grande A novela foi marcante e sempre reprisa No meu trabalho, atendo diversos patrocinadores de eventos E sempre que as notícias de Por Onde Anda aparecem, recebe inúmeras mensagens dos clientes que conversam comigo diariamente Contou o ex-ator Como se fossem bici, holdando uma imagem pedagógica